A escuridão, os sonhos, os vultos que parecem se esconder nos limites da nossa visão, são coisas que nos fazem questionar nossa realidade. A verdade é que há várias dimensões além da nossa, mundos habitados por seres fantásticos. E na Amazônia, estes mundos convergem como em nenhum outro lugar. Há séculos, um grupo de intelectuais conhecido como a Ordem tenta compreender as dimensões e criaturas que cercam o multiverso amazônico. Se o oculto significa para alguns medo e terror, para a Ordem é fonte de conhecimento e poder. Cada geração da Ordem tem um responsável pela preservação de sua memória. Esta pessoa é conhecida pelo nome de... O Arquivista 1, 2, 3 1, 2, 3 Testando 1, 2, 3 1, 2, 3 Testando Belém, 5 de agosto de 1988 Arquivo número 327 Venâncio e o Mangue Negro Relatório escrito por Gustavo Marques, pesquisador da Ordem que continua à procura de Venâncio, o caçador de monstros, no interior da Amazônia. Os fatos aconteceram num garimpo ilegal em Altamira, dia 1º deste mês. Gravação e fita cassete para manutenção e preservação do texto em arquivo magnético. Segue relatório. Cheguei no vilarejo nas primeiras horas da manhã. Rapidamente fui levado até o moribundo, que estava numa tapera aos cuidados dos curandeiros locais. O nome dele era Tonho. Estava pele e osso, sem pelos. O corpo cheio de manchas negras. O cheiro era quase insuportável. Depois de beber minhas poções, ganhou forças. O que aconteceu contigo? Onde estão os outros garimpeiros? Preciso saber de todos os detalhes. Primeiro o Tonho resistiu, até que a poção da verdade fez efeito e ele falou. Meu irmão era o líder do nosso grupo. A área onde a gente estava parecia ser boa para garimpar, mas o que a gente achou de ouro foi na verdade muito pouquinho. Não tinha mercúrio que desse jeito. A gente estava para desistir quando nosso mateiro achou um bracinho de rio que ele nunca tinha visto antes. Confesso que fiquei com medo, parecia muito estranho. Mas o meu irmão ralhou, então eu fui. A gente subiu o rio e meu medo foi embora. As pepitas, elas começaram a brilhar no sol. Parecia um bando de estrelas na água. A gente começou a garimpar. E no início foi uma beleza. A gente acreditava que tinha achado uma serra pelada na beira do rio. Até o dia que a água ficou assim, muito escura, grudenta. Parecia um mangue negro, feito de piche. A gente achou que fosse por causa do mercúrio. Mas ninguém era burro ali, a gente já tinha usado mercúrio antes. Então, a nossa pele foi ficando manchada. Os cabelos caíram. Em poucos dias, aquele mangue acabou com o nosso acampamento. Parecia estar devorando a gente. O pessoal foi morrendo e ficando ali mesmo. Os corpos a gente nem enterrava mais. Porque ninguém queria parar de garimpar. Quanto mais morria a gente, mais ouro aparecia. Tônio chora. Tenho medo que morra antes de acabar a história. Então insisto. Depois de um tempo, ele prossegue. Então, de repente, apareceu um homem. Um rosto esquisito, olhar de doido. Meu irmão mandou o pessoal pra cima dele. Mas todo mundo estava muito fraco. Ele derrubou os homens sem fazer esforço. Meu nome é Venâncio, ele disse. Vocês estão com uma praga de outro mundo. Quem quiser viver, tem que sair deste lugar agora. Todos riram e voltaram a garimpar no piche. Menos eu. Sem nem pensar, acertei meu irmão na cabeça e tentei arrastar ele dali. Mas como ele era muito mais forte, se recuperou e me atacou. Foi então que o Venâncio agarrou meu irmão pelo pescoço e jogou ele no mangue negro, onde estavam todos os outros homens. Pegou um vidro, encheu com aquela gosma e do nada acendeu um fósforo e jogou. O mangue e os homens, tudo pegou fogo. Mano! Gritei. Aí o Venâncio olhou pra mim com aqueles olhos de doido e disse. Monstros merecem o fogo. Não sei quanto tempo depois, acordei perto daqui. Sem nada, nem ninguém. Mano, não vai. Fica aqui comigo. Tônio morreu minutos depois, em meio a delírios. Conclusão do relatório. Fui até o garimpo ilegal, mas não achei o tal braço de rio, muito menos o mangue negro ou os corpos. Mesmo com a ajuda dos seres superiores, sempre chego tarde demais. Venâncio está sempre um passo à nossa frente. Nota do arquivista. Acredito já ter lido relatos sobre um mangue negro ou gosma escura num de nossos arquivos. Vou tentar encontrá-lo. Talvez nos dê alguma pista sobre Venâncio e seu paradeiro. Mas comece a acreditar que só o encontraremos se ele assim quiser. Este registro foi feito pelo 22º arquivista da Ordem. Fim da gravação. DOLCAST O PODCAST do DOL DOLCAST Oferecimento claro, você merece o novo. SEBRAE A força do empreendedor brasileiro. O PODCAST DOLCAST